Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar meu depoimento sobre o treinamento com unidade de tráfego do Mineiro. Vou dizer aqui pra vocês se esse treinamento realmente vale a pena, se realmente você consegue ter resultados através do tráfego pago. Eu vou falar aqui pra vocês, pessoal, toda a verdade. Então é muito importante que vocês vejam esse vídeo até o final, porque eu tenho apenas um único alerta mega importante pra passar pra vocês em relação a esse treinamento que ninguém está falando. Bom, pessoal, eu conheci esse treinamento, tá? Porque eu estava querendo começar a trabalhar com tráfego pago. Na verdade eu trabalho com um artigo já no orgânico, mas eu queria aumentar minha renda. Então eu estava querendo começar a fazer anúncios, a aprender a fazer anúncios e eu não tinha experiência pra fazer anúncios nem nada. Então eu precisava de algo que me direcionasse, um treinamento que fosse bom, completo, explicasse passo a passo, tudo certinho. E, pessoal, eu estava pesquisando os melhores cursos e tal e acabei conhecendo, então, esse treinamento do Mineiro nas vendas, que é um cara que tem um mega resultado assim no tráfego pago, que é o Comunidade de Tráfego do Mineiro. Vi que o curso dele era muito completo, que tinha mais de 350 aulas, tinha vários módulos ali dentro da plataforma de conteúdo muito legal, e que ensinava tudo e tinha vários bônus, né? Então eu vi que o curso dele valia muito a pena mais que outros que eu tinha visto e vi bons depoimentos também de vários alunos deles terem resultado. Então tinha garantia, bonitinho, então resolvi comprar, né? Pra ver se realmente era bom, começar a aplicar. E, pessoal, eu comecei a aplicar as estratégias do tráfego pago com o Facebook Ads e o Google Ads. E estou gostando bastante, estou conseguindo ter um resultado muito legal, tá, pessoal? Eu comecei tem pouco tempo, então tem mais ou menos 25 dias, pessoal, e eu fiz o valor de R$2.000 já em vendas. Então estou super feliz assim. Realmente funcionam as estratégias, você fazendo os anúncios da forma como até você consegue lucrar bem, tá? Então, pessoal, eu vou deixar aí pra vocês o saque que eu realizei de R$2.000, né? Desse valor que eu falei que eu fiz pra vocês em 25 dias. E cada vez eu quero ir aumentando mais os meus resultados. As aulas explicam pra você do básico, avançado ali, tá? Pelo pago, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads. Tem suporte ao vivo pra você tirar suas dúvidas. Tem a garantia ali de 7 dias. Então, pessoal, o treinamento é muito completo. Então tem vários módulos, tá? Pra você estar aprendendo. Então, no caso, no total, pessoal, são 20 módulos. E tem vários bônus também que vai te auxiliar ali. Criativos pra você estar fazendo pra você vender mais. O acesso é vitalício. Então você consegue acessar quando você quiser o treinamento. Eu achei assim que vale cada centavo. Porque é muito completo, tá? E ele realmente passa ali o que ele fez e o que ele aplicou pra ter resultado. Os alunos dele tem super resultado, pessoal. E eu tô muito feliz com tão pouco tempo aplicando e conseguindo ganhar uma grana. Tá, pessoal? Então, tem ali ensino um pouco também de dropshipping, a contabilidade com negócios digitais. Tem as lives semanais ali pra você tirar suas dúvidas. Os criativos milionários. A contingência ali pra você ter contas pra você anunciar. Fala tudo, pessoal. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. É muito completo mesmo. Essa eu vou falar tudo que tem dentro do treinamento. Eu vou ficar até amanhã com vocês nesse vídeo. Mas, basicamente, é isso. Você vai aprendendo básico, avançado. Vai pegar na tua mão ali. É só você aplicar pra você ter resultados. Você não precisa de muito dinheiro pra começar. Fique tranquilo. Com pouco, você vai conseguindo lucrar. E vai aumentando ali o seu investimento nos alunos. E você vai conseguir fazer uma grana muito legal. Tenho certeza que esse treinamento aqui vai te ajudar demais, pessoal. E eu só deixo um alerta aqui pra vocês em relação ao treinamento do tráfego de mineiro, pessoal, comunidade. Tomem cuidado onde vocês vão estar adquirindo, tá? Porque tem muitos sites enganosos tentando vender esse treinamento. Então, você pode estar comprando o site errado, perdendo o seu dinheiro. Eu presto muita atenção pra comprar coisas na internet, pessoal. Morro de medo de perder dinheiro com isso. Então, eu vou deixar o site oficial que eu comprei aqui na descrição do vídeo. e fixar no primeiro comentário pra ajudar vocês, pra facilitar. Foi onde eu comprei. Eu comprei ali no cartão. Em coisa de 5 minutos chegou o acesso pra mim. E já comprei o valor investido aí no treinamento. Então, se você aplicar, não tem segredo. Tem a consistência, aplique. O treinamento é muito completo. Eu tenho suporte pra você tirar dúvidas. Não tem, não. Você consegue ter resultados. Foi esse o vídeo, pessoal. Espero que eu tenha ajudado com essas informações. Qualquer dúvida, mande nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até mais.